o não cumprimento dos protocolos estabelecidos indicará que é tirado do procedimento a primeira partida, siga as orientações a nossa equipe, mantenha o distanciamento recomendado o não cumprimento dos protocolos o não cumprimento dos protocolos obrigado por colaborar com o cumprimento dos protocolos sim a canção dos ira favorável do sepultamento do Grêmio que se coloca na primeira partida e de todos que estão dentro do estádio por isso, eu não consigo um plano de atendimento e emergência para lidar com situações difíceis grenal é grenal como dizia o gentil o beiramento tem um sistema de alarme de emergência de fumaça em todo o estádio e torna com colaboradores capacitados para realizar o monitoramento o Inter poderá também ganhar a sua classificação da praticamente a busca a situação boa para a liberdade da América e poderá encerrar para a saída de emergência no abril um abraço no abril e só está muito alto o de um preço e 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 o de um preço Qual é a expectativa para esse clássico aí? Eu acho que o Grêmio vai vir para pressionar, vai vir em cima, né? O Inter também vai tentar estuprar para fazer um gol. E eu acho que no final talvez seja um empate ali, talvez. Vamos tentar sete gols ali, né? Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver se não sabia que está a bordo aí, terminar a conversar no canal. Está a bordo! Qual é a expectativa de clássico aí está a bordo? Está a bordo, está no telefone. Está a bordo. Está a liberar o telefone aí e falar um pouquinho com a gente de expectativa de clássico. Está gravando? Está gravando. Está ao vivo. Pode falar. O que está a bordo vai ser clássico. Hoje aqui realmente com o Grenal emblemático que poderá ficar na história como um Grenal negativo para o Gremisa, né? Já que estão numa colocação péssima no campeonato brasileiro de 2021. E o Internacional vencendo vai facilitar, quem sabe aí, o terceiro rebaixamento do Tricolor Gaúcho. Que a gente não gostaria, mas tudo é possível. Em tratando de futebol, pelo menos que não é favorável ao Tricolor Gaúcho. Tudo pode acontecer num Grenal, né? Eu acho que vai ser um Grenal um choque na bola, um Grenal um pouco violento. Porque não é que prevê. Porque assim não no Tricolor. Tem duas situações aí. E o Gremi está numa situação aí num dia de dia inteiro, né? E passar o morrer também, né? Eu tenho. Muito delicada a situação. E tudo o que acontece aí em arbitragem é muito dramático aí. O Grêmio está muito feio devido aos acontecimentos aí que se diz prejudicados nas últimas rodadas. Mas é aquele momento que a gente já viu em outra situação aí no próprio Internacional. Quando o time está mal parece que a arbitragem é culpada do ano. Pois não pode deslominar aí o problema a não ser um mau futebol apresentado em matéria de campanha, né? Não adianta jogar bem uma partida na situação que o Grêmio está, e não pontuar no campeonato. Então, isso aqui é complicado. Obrigado. E é curtida única no segundo campeonato, só vermelho e franco, os laços extremos, não é a nossa guarda pela primeira vez na história, curtida única. Não tá, pessoal, a gente não é só.